Tudo bom amigos criadores? Como vão? Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, um vídeo que nós traremos uma informação importantíssima sobre a conservação da nossa farinhada na gaiola das nossas aves. Todos são conhecedores que estamos agora nos aproximando ainda da primavera. Esse vídeo está sendo gravado no dia 31 de agosto de 2019. Então inicia aí um período de reprodução. A partir de setembro, a nossa primavera já começa a trazer um clima favorável à reprodução. As fêmeas aprontando, logo então os filhotes estão esperados por nós criadores. O que acontece? Na época de reprodução sabemos que temos que dar um índice, um nível de proteína maior por causa do desgaste da fêmea, do desgaste dos machos, para o desenvolvimento do embrião nos ovos, para o desenvolvimento do filhote no ninho. A fêmea tem que levar para o filhote uma alimentação que tenha em média 20% de proteína e as nossas farinhadas estão aí presentes. E um dos compostos da nossa farinhada é o ovo cozido, o ovo de galinha ou ovo de codorna, que é uma soma de proteína animal. Lembrando que as farinhadas, as rações extrusadas, elas já vêm com seus níveis de umidade, garantia, nutrientes, vitaminas e proteínas já equilibrados, sem necessidade de acrescentar nada, nada. Tem criador que usa, por exemplo, uma extrusada como essa aqui da Celesta, CR200, com nível de 20% de proteína. Tem gente que coloca seco, não coloca ovo. Beleza, isso é também excelente e é suficiente. Posso fazer só isso, menino? Pode, pode sim. Mas, dentro do trato do meu plantel, eu tenho o hábito, uma particularidade, de além de dar uma ração balanceada e com nível de proteína adequado, eu também acrescento o ovo cozido, na perspectiva de estar dando, através da gema, um suplemento maior e também uma proteína animal, somada a toda a proteína que já temos a nossa ração. Não estarei desbalanceando minha ração, muito ao contrário, só estou dando um veículo atrativo, que a fêmea adora, dar o ovo cozido para o filhote e também uma soma de proteína animal. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que, nesse período, vem o calor e também as chuvas e a umidade e o calor, ele proporciona uma deterioração muito fácil da nossa farinhada que não fica exposta na gaiola. Muitos criadores trabalham, deixam a farinhada na gaiola de manhã e vão trabalhar. E se a fêmea não consumir essa farinhada, pelo menos nas primeiras duas horas, ela já começa a se deteriorar, azedar, fermentar, começa a sofrer um processo químico de fermentação e vai criar lá bolô, mofo, bactéria e isso pode ocasionar a morte dos nossos filhotes e até mesmo as matrizes. Então, nós do Criador Mendonça praticamos um algo muito interessante que você vai descobrir agora. Porque um grande vilão da nossa farinhada com o ovo é a umidade. A umidade é a grande vilão. Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre as sementes. As sementes têm um poder de absorver a umidade, tem um poder muito grande. Então, essa absorção da umidade que fica no interior da semente, dentro da casca, lá na massa da semente, no grão propriamente dito, começa a gerar e proporcionar essa umidade, começa a proporcionar bactéria, fungo e uma série de problemas. E tem gente que lava a semente. Não recomendo que lave a sua semente. Você vai estar facilitando ainda mais a proliferação de fungo e bactéria através do excesso de umidade. Então, você já sabe qual a opinião do Criador Mendonça. Eliminar semente da criação e usar apenas as nossas rações cruzadas e suplementos. Temos dois vídeos sobre alimentação que tratamos sobre isso. Então, agora, no próximo bloco, fique conosco até o fim. Nós vamos ensinar para você uma dica importante de como diminuir a umidade da sua farinhada e proporcionar uma vida útil muito maior. Vai ficar aí pelo menos 4 a 5 horas na sua gaiola, sem azedar, sem sofrer o processo químico com tanta facilidade como acontece na maioria das farinhadas. Fique conosco. Próximo bloco. Eu sou o Flávio Mendonça do Criador Mendonça. Pessoal, estamos aí de volta. Vamos agora à prática do nosso vídeo. Então, veja só. Nós temos aqui dois recipientes e a bancadinha aqui de apoio para a nossa farinhada, para espremer o nosso ovo da farinhada. Nós temos aqui um espremedor de batata, muito simples, fácil de encontrar aí em qualquer mercado aí da sua região, do seu bairro, tá? E nós temos já aqui o nosso ovo cozido de galinha descascado. Quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Cozinhe o ovo no mínimo por 20 minutos. 20 minutos. Quando a água começar a borbulhar, a ferver, alcançar a temperatura de 100 graus, 100 tígrados, que é a fervura, o ponto de ebulição, o ponto de fervura da água, você conta 20 minutos. Ele tem que ficar 20 minutos nessa água fervendo. Por que isso, Mendonça? Porque você vai matar a presença de salmonela. Presença de salmonela que, porventura, possa vir no ovo de galinha, tá? Então, tem gente que usa aí o ovo do quintal, da galinha caipira da casa, e aí não sofre uma fiscalização da umedidade da agricultura, onde exige a vacinação dos frangos, das galinhas proerdeiras também, né? Tanto para a produção de carne como de ovos. Talvez isso aí você não tenha o controle. Então, o que você tem que fazer? No mínimo, 20 minutos de fervura, para que você linde qualquer agente de contaminação, que principalmente a salmonela, venha através do ovo cozido, tá? Então, vamos lá. E aqui nós temos o nosso azeite extra virgem, tá? Mais ou menos aqui, uma colher de sopa, onde nós acrescentamos ao final da nossa farinhada, como um agente umidificante, porque a umidade que o azeite traz não é prejudicial, pelo contrário, e o extra virgem tem um nível de vitamina E. Vitamina E, que é uma vitamina da fertilidade, muito importante para a nossa farinhada, tá? Então, vamos lá. Qual é o macete? Vou mostrar para vocês agora. Como eu tinha dito no início, a umidade é grande vilã, né? Se a sua farinhada tem uma umidade grande, né? Em proporção grande, ela tende a perecer mais rápido. Ela tende a criar mofo, começar a desenvolver bactérias pelo processo químico de fermentação. Então, nós descobrimos uma dica, um processo para eliminar grande parte da umidade que vem através da água. Eliminar água. Então, a umidade agora, que eu estou falando, é água. Eliminar a presença de água da nossa farinhada. Como é que nós fazemos? Pegamos lá o nosso espremedor, colocar o ovo aqui dentro. O que você vai fazer? Vamos passar uma vez. Deixa eu chegar lá. Eu vou sumir um pouquinho da filmagem para vocês observarem melhor, tá? Chegar um pouquinho aqui. Focalizar para vocês verem melhor aqui, ó. Vamos lá. Vou passar. Vou espremer uma vez. Tá? Você dá o jeitinho aqui, ó. Com uma colher. Espreme uma vez. Sempre fica aqui o resíduo que não passa na primeira. Espreme de novo. Então, nós temos aqui o nosso ovo passado. O que você vai fazer? Vai fazer uma segunda vez. Vai trazer ele de volta, ó. Traz ele de volta. Vamos lá. Uma segunda vez. Passei uma segunda. Ajeitando aqui. Lembrando da higiene, né, pessoal? Você tem que estar esterilizado, lavado. Uma vasilha especialmente separada só para as suas águas, tá? Então, separe um kit para as suas águas. Não pegue material reutilizado. Esse espremedor aqui, depois de utilizado, tem que ser bem lavado. Jogue água fervendo nele. Para que não haja fermentação nem proliferação de bactérias. E aí eu volto para ela para cá de novo, gente, ó. Já ficou mais homogêneo, tá vendo? Ó, volto para cá de novo. Vamos lá. Tenha paciência. Já, já você vai ver o fundo do gato, hein? Está chegando o momento. E aí, olha só. Agora vem, ó. Passei duas vezes. Você pode passar até três vezes. Olha o que eu vou fazer, ó. Olha o que acontece agora. Na terceira ou quarta vez. Você espreme bem devagarinho. Sem deixar passar. Olha lá. A umidade caindo. Chega mais perto. Olha a umidade. Olha lá a água saindo. Ó. Eu aperto bem devagarinho. Quando começar a sair a primeira porção aqui, ó. De ovo eu tiro, ó. Isso tudo aqui é água. Ó, água. Tudo isso aqui é água. Aperto bem devagarinho. Ó. Ó lá. Ainda está pingando. Ó. Vou apertando devagar. De forma que você não perca massa. Muita massa do seu ovo, tá? Então vamos lá. Pronto. Agora olha só. Olha a quantidade de umidade que ficou aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Que ficou, essa massa, ó. É a água. Vai vendo, ó. Você está vendo? Essa massa aqui é quase 100% da água que caiu aqui na minha, da minha farinhada. Então, o que que eu fiz? Eu eliminei quase 80% da umidade da minha farinhada. Eu vou descartar isso aqui. E olha só o que que vai acontecer. Vou tirar agora o que permaneceu aqui, ó. Tirei o que permaneceu. Esse macete eu não expliquei lá na primeira farinhada. Então, olha o que acontece, gente. Veja só que o meu ovo aqui agora, ele está quase que em pó. Ele está desidratado. Olha lá, ó. Bem sequinho. Bem sequinho. Você está vendo? E aí, o que que eu faço? Eu acrescento uma ou meia colher de azeite extra virgem. Que ele vai, além de dar a minha umidade de volta sem a presença da água, ele também vai me trazer aqui um acréscimo de vitamina E. Você percebeu? Então, agora eu acrescento a minha farinhada, tá? Eu vou pegar aqui o meu pó, a minha farinhada. Eu vou acrescentar aqui para cada ovo duas ou três colheres, tá? Duas ou três colheres. Eu vou dar uma pausa aqui para poder pegar a farinhada e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, estamos de volta aqui, ó. Agora eu peguei aqui da minha farinhada da Selec CR200, que ela possui 20% de proteína. Então, eu acrescento no meu ovo aqui uma, duas, três colheres de CR200. Faço, então, homogeneização. Lembrando que eu mostrei para vocês aí que nós mudamos. Eu usava uma farinhada anteriormente. Mas estamos agora fazendo uma transição para a minha, uma transição para a CR200, para os produtos da Selecda, que tem dado aí um excelente rendimento. Então, olha só, pessoal. Olha só que coisa linda, ó. Minha farinhada sequinha. A umidade que eu tenho aqui de água, vinda da água, é mínima. Minha, mínima, eu tenho a umidade aqui do meu azeite, tá? E essa farinhada aqui, ela vai demorar muito mais, muito mais, pelo menos duas a três horas a mais na gaiola das minhas fêmeas, tá? Do que se eu colocasse o ovo com toda aquela água. Então, fica aí, pessoal, a dica, tá? Para você que tem criado aí, para você que tem feito a sua farinhada, essa aqui é a dica para você colocar para as suas fêmeas e você vai ter aí uma garantia muito maior de durabilidade na gaiola aí da sua fêmea, tá bom, pessoal? Então, essa aqui fica a dica para você, fica a dica para você aí de como fazer. Um abraço, eu desejo sucesso para todos, que venham excelentes filhotes, uma reprodução aí abençoada para todos os amigos. Um abraço, até o próximo!